Então, como a gente falou, é gênero, é entretenimento, é ficção científica, mas fala muito sobre amor, fala muito sobre ser humano, fala muito sobre temas que são comuns a todos nós. Então, pra mim, foi incrível. Desculpa, eu fico emocionada, vou parar de falar. Acho que essa daqui a gente já... Obrigada. Acho que essa daqui a gente já falou, que é... I think we touched here, which was if you write your books in a linear form, ou se você escreve seus livros de uma forma linear, né? O que acontece? O que aconteceu de você fazer... Ou já aconteceu de você fazer o meio, e depois escrever o começo, o final? Já escreveu alguma vez fora de ordem? Um livro ou não? Eu não tenho tentativa de escrever em uma forma diferente, mas... for sure, tem times que... uma coisa que eu escrevi no início do começo, que eu escrevi no início do começo, que eu escrevi muito mais longe do início do início do livro, ou... ou... falando sobre dicas para os escritores e pelo menos nos primeiros 100 páginas, o que eu tento fazer em meus livros é declarar o que o livro é